Música Tenho na minha gaiola o merro que eu apanhei Oh minha bela menina, tão bem tens que eu venho sei Ai ai ai, a meu ronda é valseira 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 Eu tenho no meu cantar, o meu ronda é engraçadinho Ele a mim não me faz mal, eu não lhe engalho nenhum Ai ai ai, a meu ronda é valseira 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 O merro que eu aqui tenho, custou-me muito a criar Nem tu vendo, nem tu dou, nem tu posso entristar Ai ai ai, a meu ronda é valseira 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 Ai ai ai, a meu ronda é valseira